O homem, cabeça de pêssego Vestido de distorcidas Nuvens elétricas O homem, cabeça de pêssego Vestido de distorcidas Nuvens elétricas Apareceu Na noite em que dois cometas Se engravam O céu azul Despejamos 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 Os olhos de um arco-íris Encaravam o sapo azul e o letal Na hora em que sua língua saltou pra fora Despejamos 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.